Olá, garotada! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui comigo, para o Marcela. Hoje a gente vai dar continuidade nas nossas aprendizagens na aula de Matemática e Ciências da Natureza. Nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar com o tema A Forma dos Objetos. Lembra que lá nas outras aulas de Matemática, a gente já falou um pouco sobre a forma dos objetos, sobre as figuras planas que a gente consegue observar em obras arquitetônicas daqui da nossa cidade, como Casarão Três da Mota, Casarão Olhos d'Água. Lembra? Pois então, vamos retomar esse assunto nessa aula de hoje. Então, criançada, eu espero que com essa aula você aprenda a comparar as características de diferentes materiais presentes no nosso cotidiano e que você também aprenda a reconhecer e a nomear figuras planas como círculo, quadrado, retângulo, triângulo e desenhos apontados em diferentes objetos que a gente encontra, como um relógio, é uma pista, o formato dessas seguras planas em uma obra arquitetônica, como uma igreja, um casarão. Tudo isso a gente vai ver durante essa aula de hoje. Então, vamos lá. Eu quero mostrar formas geométricas que a gente consegue ver, né, que são vistas nas estruturas das igrejas, das igrejas aqui de Feira de Santana. Lá na aula de Ciências Humanas, a gente já falou um pouco sobre algumas igrejas importantes aqui para a nossa cultura, para a nossa história, como a Igreja do Senhor dos Passos, a Igreja Nossa Senhora, a Igreja Nossa Senhora Santana, né, a Catedral, que dá nome ao Padre Doeira da Cidade. E agora a gente vai retomar aqui as imagens dessas igrejas, para que a gente possa observar o desenho das formas geométricas que nós vimos nelas. Então, observe aqui. Essa é a fachada da Igreja de São José de Itapororoca, que fica lá no distrito de Maria Quitéria. Que formas geométricas a gente já consegue visualizar? Lembra que a gente já trabalhou isso em outra aula de matemática. Você consegue observar um triângulo, um quadrado, um retângulo ou um círculo nas estruturas dessa igreja? Observem, crianças, que as janelas, as portas, nessa parte aqui do corpo dessa janela, dessas portas, elas têm um formato retangular. E que, nessa parte aqui superior, dessa fachada, a gente vê o formato de um triângulo. Olha, um triângulo aqui na fachada da igreja, na parte do telhado. E vemos que tanto as portas quanto as janelas, elas têm esse formato aqui, retangular. Lembrando que a parte superior das janelas e das portas tem uma leve curvatura, num formato de ciclo, meio curvado. Mas o corpo em si, o formato geral, é de um retângulo. Veja agora a fachada da igreja Senhor dos Passos. Que figuras geométricas você já consegue observar aqui nessa fachada? Nela, a gente observa triângulos, nas torres, veja isso? A gente vê todas as torres têm esse formato atriangular. E aqui, na parte frontal, a gente vê um círculo. A gente vai ver o desenho desse ciclo também aqui, nas instalações laterais dessa igreja. Agora, vamos ver a igreja Nossa Senhora dos Remédios. Você já conseguiu identificar alguma forma geométrica? Qual foi? A gente vê que as portas têm um formato de um retângulo. Aqui, nessa parte superior da igreja, a gente vê o formato de um triângulo e o formato de um círculo. Desenhando aí, essa parte superior dessa fachada. Agora, olha o casarão fran da mota, que a gente já viu em uma das nossas aulas de ciências humanas. Nele, a gente consegue observar, bem desenhado, bem definido, um triângulo aqui, nessa parte superior da construção. E vemos que as janelas têm um formato de um retângulo. São de várias janelas. Nessa imagem, a gente não consegue contar quantas janelas têm, porque a gente só vê... Parte da construção. Mas, vemos que são muitas janelas e todas elas têm esse formato retangular. Nós observamos que a estrutura do casarão fran da mota é parecida com a da igreja Nossa Senhora dos Remédios. E nós vimos lá na outra aula, de Ciências Humanas, que isso acontece porque elas foram construídas na mesma época. No mesmo período histórico. Agora, crianças, vamos relembrar aqui o nome e a imagem das figuras-planas. Eu vou pedir para você ir registrando no seu caderno o nome dessas figuras-planas. E, se você conseguir acompanhar, faça o dedinho da figura e embaixo escreva o nome. Como eu vou mostrar aqui na apresentação. Tá certo? Assim, você vai memorizar o nome dessas figuras-planas. E não vai ter dificuldade de reconhecê-las nos objetos diferentes que a gente encontra no nosso cotidiano. Olha o triângulo. Veja o formato, veja a quantidade de lados dessa figura. Triângulo. Agora, o quadrado. O círculo. E o retângulo. Elas são parecidas, são diferentes. Veja que o círculo é diferente do triângulo, do quadrado e do retângulo. Mas o retângulo e o quadrado, eles têm semelhanças. Linhas retas, quatro lados. Mas a forma como ele é apresentado é diferente. O retângulo, ele é mais largo. Não é isso? Agora, criançada, que a gente já viu essas figuras-planas, eu quero convidar você a fazer representar essas figuras aí em casa. Para isso, você pode usar palitos de churrasco, pode usar palitos de picolé, pode usar canudos, pode usar palitos de dente ou gravetos. Tá certo? Vamos lá fazer essa prática? Então, criançada, eu já separei aqui alguns palitos, alguns palitos de madeira, para que a gente possa fazer ali os desenhos das formas geométricas. Vamos fazer um triângulo, para fazer um triângulo, a gente vai precisar de quantos palitos? Vamos precisar de três palitos. Vamos ver? Então, ele vai precisar aqui de um, dois, três palitos. Formando três lados. Olha, então é uma figura plana que vai ter três lados. Agora, vamos ver quantos palitos a gente vai precisar para fazer um quadrado. Vocês estão percebendo que todos esses palitos, eles têm o mesmo tamanho, não é isso? Todos têm o mesmo tamanho e posicionados dessa forma, eles formaram a figura do triângulo. Agora, nós vamos aqui fazer um quadrado. Esse quadrado está completo ou está faltando alguma coisa? O quadrado está incompleto, porque falta um lado. Aqui, eu só tenho um, dois, três palitos. Para formar um quadrado, nós precisamos de quatro palitos. Então, eu vou acrescentar mais um palito aqui, do mesmo tamanho dos outros. E veja que agora, meu quadrado está completo. Com quatro partes iguais, quatro lados. Agora, criançada, vamos fazer um retângulo? Um retângulo também tem quatro lados. Quatro partes. Mas será que o tamanho desses lados, dessas partes, é o mesmo do quadrado? Lá na imagem que eu mostrei, a gente viu que é maior, né? O retângulo tem lados maiores do que o quadrado. Olha. Então, aqui a gente vai, como estamos usando esse palito de madeira, que é um palito menor, a gente vai precisar de dois para fazer um comprimento maior para o lado, para o lateral desse retângulo. Então, vou posicionar um outro aqui. Se você estivesse usando um palito de churrasco ou um palito de picolé, você também iria precisar usar dois. Porque, lembre-se, a lateral do retângulo é maior do que a do quadrado. No quadrado, a gente viu que as quatro partes são do mesmo tamanho. Mas, no retângulo, duas partes, dois lados, são maiores do que os outros. Veja como ficou. Agora, vamos contar quantos palitos a gente usou para fazer um retângulo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Para fazer esse retângulo, a gente precisou de seis palitos. Porque dois lados do retângulo são maiores do que o quadrado. Agora, criançada, que a gente já viu a quantidade de palitos que a gente fez, que a gente utilizou para formar cada figura geométrica desse, eu vou sugerir que, se você estiver usando palitos como esse, você cole aí no seu caderno ou faça um desenho ou cole os palitos, para que você tenha aí o formato de cada figura dessa registrada. vai ficar assim, como eu estou mostrando para vocês. As três seguras. Triângulo, retângulo e quadrado. Para o círculo, a gente não consegue usar os palitos. Agora, criançada, que a gente já viu ali como fazer, representar ali as estruturas geométricas, o quadrado, o retângulo, o retângulo e o triângulo, aí com palitos, eu vou te apresentar uma música muito legal, que é Meu Chapéu Tem Três Pontas. A gente viu que o triângulo tem três lados, não é isso? Então, veja que o chapéu também tem três lados. E dá nome aqui para essa música, Meu Chapéu Tem Três Pontas. Assista o vídeo que tem essa música, convide seus familiares para cantar e dançar com você. Esse vídeo você consegue acessar no YouTube por meio desse link que aparece aqui na apresentação. O meu chapéu tem três pontas, tem três pontas o meu chapéu. Se não tivesse três pontas, não seria o meu chapéu. O meu tem três pontas, tem três pontas o meu. Se não tivesse três pontas, não seria o meu. O meu tem três pontas, tem três pontas. O meu Se não tivesse três Não seria o meu Viu como é divertida essa música O meu chapéu tem três pontas? Então agora que a gente já conheceu a música Eu quero te convidar Para a gente confeccionar Uma dobradura Para fazer um chapéu Vamos lá? Você vai precisar de uma folha Pode ser uma folha de papel De ofício Ou do seu caderno mesmo Ou de uma folha De alguma Atividade, algum material Que você não usa mais Que já tem um tempo aí Esse papel E você pode reciclar ele Usando para fazer essa dobradura Tá certo? Então vamos lá Confeccionar a dobradura do chapéu O chapéu de três Pontas Então Criançadas Já estamos aqui com uma folha Tá? Essa Essa folha de papel É uma folha de ofício Ela está sendo reutilizada Vejam que desse lado aqui Eu tenho aqui alguns escritos Que não vão ser mais usados E eu vou dar uma nova utilidade Para esse papel A gente vai contraccionar com ele Uma dobradura A dobradura do chapéu De três pontas Então o primeiro passo Será Pegar aqui essa ponta inferior E unir ela Juntar aqui com essa ponta superior Assim ó Para que Essa folha Fique dobrada ao meio E você vá Passando a mão Onde você dobrou Para que fique bem Bem fechado Tá? Vai ficar assim Agora Você vai pegar a ponta Do lado Esquerdo Do lado superior esquerdo E vai trazer para o centro Dessa folha Assim Tá vendo? Desse jeito E dobre Repita do lado direito também Vai ajustando aí Com as mãos Para que Se encontre Essas pontas E vai ficar assim Agora Com essa sobra De papel aqui Que ficou A gente vai Dobrar ela para cima Faça isso Faça isso Do outro lado Também Para que fique desse jeito Você pode usar o seu chapéu Assim Ele já está quase pronto Ou pode pegar Pegar essas abas Que estão aqui Essas pontas Do papel E dobrar para dentro Para que fique assim E aqui Temos o chapéu O chapéu De uma Duas Três Pontas Você pode colocar ele aí Na sua cabeça Se divertir Brincar aí Ao som daquela música Meu chapéu Tem três pontas Agora Crianças Que a gente Já aprendeu A confeccionar o chapéu De três pontas Já Também Aprendemos A fazer o desenho A representação Daquelas três Seguras geométricas Eu vou voltar Aqui a apresentação Para que a gente Possa Te dar Outra sugestão Para colocar Esse conhecimento Em prática Então vamos praticar Com o jogo De figuras Geométricas Planas Esse jogo Está disponível No site WorldWall Nesse link Que você acessa Aqui Copia Ele está aqui Na apresentação E você pode Acessar ele A qualquer momento Aprender Se divertindo Aí Junto com seus Colegas Com seus familiares Tá certo? Eu vou acessar O jogo agora Para que a gente Possa Ver como é Que ele funciona Como é Que você pode Fazer Para jogar Em casa Certo? Então Esse aqui Crianças É o jogo O jogo De figuras Geométricas Planas Observe Que ele vai Aparecer Aqui Um questionário Com as alternativas Com objetos Do cotidiano Em que você vai Relacionar Com as formas Então aqui A gente tem Um relógio Um relógio Esse relógio É um formato De um círculo De um triângulo De um quadrado Ou de um retângulo Alternativa A B C Ou D Então esse relógio Ele tem o formato De um círculo A TV Olha aqui Essa TV Um modelo De uma TV Antiga Ela tem Um formato De um círculo Tem o formato De um retângulo De um quadrado Ou de um Triângulo Essa TV Tem o formato De um quadrado Quatro quadrados Iguais E a porta Essa porta Bonita Ela tem o formato De um quadrado De um Retângulo De um círculo Ou de um triângulo Essa porta Tem o formato De um Retângulo Então Criançada Esse é um jogo Das figuras Geométricas planas Espero que você Se divirta em casa Brincando E aprendendo Com seus colegas Tá certo? Agora a gente Vai se despedindo Nos vemos Na próxima aula Beijo grande No seu coração Tchau Tchau